7 anos separados, depois de 2007, Sandy foi pra um lado e Junior pra outro. Normal, as pessoas crescem, objetivos mudam, mas no último final de semana, os fãs mais nostálgicos puderam voltar no tempo. Em show na cidade de Paulinha, eles se apresentaram juntos. Que bonitinho! Para mim, se a tua nossa vida, ela pode nos matar, mas em seu amor, nós ganhá-me. Se a tua nossa vida, ela pode nos matar, mas em seu amor, nós ganhá-me. Se a tua nossa vida, ela pode nos matar, mas em seu amor, nós ganhá-me.